Quem manda nessa cozinha aqui é o Ângelo e é ele quem apaga incêndio também. Chefe há 14 anos, chega a servir 400 refeições por dia. Ao mesmo tempo que você está olhando uma coisa no fogão, você está pensando no cardápio, que às vezes você tem que digitar para fazer de um evento. Você tem alguém aqui cortando uma carne, você tem que ver se está tudo ok. O forno está ligado, tem alguém usando fatiador, você está escutando barulho, às vezes você está com barulho estranho, você tem que parar, ir lá, abaixa o fogo, dar uma controlada nele tudo. Com pressão vocês estão acostumados a lidar? Sim. Total? Total. Ele sim poderia participar do novo programa da Record, o Top Chef, que estreia nesta quarta. 16 cozinheiros profissionais vão ficar confinados e se enfrentarem provas de culinária. Você participaria de um programa como esse, um Top Chef da vida? Você está disposto? Claro, desde que não tenha receita, eu não gosto de receita. É mesmo? É. Lá vale 300 mil reais e não é para amadores. Aqui como não vale nada, é só uma brincadeira, eu topei o desafio de cozinhar para o chefe. Eu deveria ter vergonha, gente, porque eu sou tão estabanada na cozinha, Angela. E não vou ter ajuda de ninguém, é isso mesmo? Não, ninguém vai te ajudar. Ai meu Deus do céu. Vou sair daqui daqui a pouco e voltar. Volta não, só quando estiver pronto, só para degustar. Eu vou fazer um risoto de linguiça com abobrinha. Bom, hein? Vamos ver. Comece picando a linguiça. Cuidado com o dedo, hein? Vamos fritar com cebola e alho. Fala, eu vou colocar fogo na cozinha. Quando estiver tudo bem douradinho, toca vinho branco. Meia garrafa de vinho branco. É para ficar bêbada mesmo a linguiça. Use de preferência o arroz arbóreo, esse próprio para risoto. Risoto tem que mexer o arroz, viu gente? Vai mexendo. Não é que nem o arroz normal não, esse aqui pode mexer. Deve mexer. Enquanto cozinha, vamos ralar a abobrinha. Sem desperdício, eu ralo quase a cabeça do dedo, ó. Tá ótimo. Ela vai para a panela agora, com milho, queijo, sal. Ai, tudo de uma vez. Eu de Top Chef não tenho nada. Isso aqui vai ficar bem rapidinho, porque senão ela some completamente. A ideia não é essa, é ter pelo menos um pouquinho dela no prato. Milho. Só mais um pouquinho d'água, para mexer, melhor. O queijo vai dar a liga. Vocês viram, né? Não tem receita não, é tudo no olho. Olha como isso já está com uma cara maravilhosa. Aí você vem com creme de leite, meu amor. E ó. E só mais um truquezinho. Agora, uma manteiguinha que vai dar o brilho no nosso risoto. É hora de encarar o jurado. O lance é caprichar agora. Porque aí mesmo se não tiver ficado maravilhoso, a aparência é boa. E também não vou colocar muito pouquinho, não. Porque eu não aguento aqueles pratos que vêm assim só um pouquinho para a gente, sabe? Então vou caprichar mais. Acho que tá bom. Chegou a hora. Oi, Angela. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu só te lembrar de uma coisa. Eu sou jornalista, tá? Então não seja muito cruel no seu julgamento. Demorou, né? Não, foi rápido. Foi rápido. Eu tô com fome. Posso, então, provar? Pode, por favor. Tá com a cara boa? Não, tá lindo, né? Começa dando a nota da aparência. Quem ensinou isso aqui? Caramba, olha só. Sou boníssima, sou. Demais. Por que que você já jogava isso? Ah, pra você vir aqui fazer a nota. Não, ficou muito bonito. Gostou mesmo? Visual já tá assim, pelo que a gente come primeiro com os olhos, né? Que velho ditado, né? Ficou legal. Ficou legal assim, pra restaurante tá legal, sabe? É? Claro. Mas não monta o seu não, dá trabalho demais. Prova, hein? Vamos lá. Ai, a cara, gente. Pode ser sincero. Que medo, gente, dessa cara. Alguma dúvida em algum momento? Fala. Eu farei um igual. Ah, não. Mentira. Igual não. Muito melhor. Não, igual. Não, não tô acreditando. Sério? O top chefe de verdade vai ser muito mais cruel. Um cozinheiro enfrentando o outro. E todo mundo em busca do que euzinha consegui aqui com o meu risoto caipira. Eu não vou encerrar essa reportagem sem mostrar o prato do chefe. A prova de que ficou bom mesmo. Delícia. Eu não vou encerrar essa reportagem sem o que eu 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 vou encerrar essa reportagem sem o que